A gente pega-pega japonês. Quando o papai pega, aí a criança levanta o braço. Oi pessoal, o meu papai tá correndo. Tchau! A Elidia tá fumando. O papai vai brincar com as crianças. Pega a criança e levanta a mãozinha. É a Elidia. Olha ele ali, olha ele ali! Olha ele ali! Olha ele ali! Olha ali o Azafi! Olha ali o Azafi! Olha o Azafi! Corre! Corre Azafi! Corre! Corre Azafi! Caiu, caiu! Levanta, levanta! Corre Azafi! Corre Azafi!